E oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente viaja muito leve e levando uma criança junto. Isso a gente faz desde que eu vi que era bebê, muito bebezinho. A gente consegue viajar com uma bagagem relativamente enxuta, pra não precisar pensar em desfachar. Então, vou contar os meus segredos e mostrar um pouquinho como que eu penso a organização da bagagem. Vai ver? Bom, aqui tá tudo que a gente vai levar pro Marrocos. Então, a gente vai ficar sábado, domingo, segunda, terço, dia todo. E na quarta, metade do dia, porque às duas horas tem o nosso voo de volta. Aqui minha maquiagem, as fraldas do Vick, eu contei duas por dia, porque é uma pra dormir à noite e uma pra sonequinha. E aqui todas as nossas roupas. As minhas, colocando quatro blusas mais a que eu vou viajar. Uma calça, uma malha. E eu vou viajar com esse aqui, essa blusa e essa... não sei como chama. E vou colocar a jaqueta de couro por cima. Pro Vick, quatro camisas, mais a que ele vai viajar. Isso aqui pra jogar por cima, caso tenha um ventinho. Uma malha também, pijaminha. As cuequinhas, calça, vão três, quatro calças. Vai um casaco corta-vento também. E esse montinho, singelo, são as roupas do Bernardo. Então, a gente aprendeu ao longo desses anos a ser bem econômico. A gente só vai levar essa mochila. Mais a minha bolsa, onde vai o equipamento fotográfico. E as coisinhas do Vick vão na mochilinha dele. Ele tem uma mochilinha piquitita de 10 litros. Aqui também. Esse aí também. Para a caixa. Aqui está vichado, né? Está tudo vichado. Agora, para a caixa. Aí, vai embora. Então, no fundo de tudo. Enchê-la. Colocar. Todas as roupas do Bernardo, que ele vai mostrar direitinho. Aqui é a metade do que a gente vai levar. A outra metade é a minha. Agora, é só distribuir as fraldas do Vick por aqui. E pronto. Então, aqui está metade praticamente vazia. Isso é bom, porque eu ainda vou terminar de preparar a minha bolsa com os equipamentos. E vou ver também a parte do Vick. Eu acredito que a parte do Vick só cabam as roupinhas dele mesmo. E eu sempre falo para ele, leve um brinquedo e um livro. Então, por mais que seja uma viagem que a gente vai fazer em família. É que a gente vai andar muito, vai conhecer muitos lugares diferentes. Eu acho importante que ele tenha alguma coisa do cotidiano dele. Ou um livro e um outro brinquedo. Além do urso dele para dormir. Então, eu falo com ele. Escolhe um de cada. E aí, guarda na sua mochila. E ele guarda e bonitinho escolhe as coisas dele. Eu levo um caderno com lápis colorido também. Dentro da bolsa sempre. Para poder ocupar enquanto espera. Principalmente em restaurante. Enquanto espera a comida ali, ele pega. E a gente vai e desenha com ele. Acho importante. Você vai viajar agora? Um vai de avião. Tá bom. Então, fala boa viagem. Boa viagem. Bom voyagem. Boa viagem. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E me conta nos comentários. Como que é a organização de bagagem de viagem de vocês. Vocês são econômicos? Levem o guarda-roupa todo? Nem sempre eu fui econômica, tá? Eu já levei todo o meu guarda-roupa. Para passar dois dias de fim de semana na praia. Então, é um longo processo de aprendizado e desapego. E é possível. Inclusive com criança. Tchau, tchau.